O Senhor está morando assim, eu vou falar com ele. Quando o Senhor me mostrava a você, eu via o forte. Aí tem uma alegria chegando. Então eu via a coisa de Satanás para impedir a minha ação. Vamos, Jesus. Quando eu estou olhando para você, o Senhor falou, fala para minha filha, que é um presente que eu levo a mim sobre as mãos dela. Mas o Senhor falou, fala para minha filha, vigiar a glória. E eu perguntei, Senhor, por que vigiar? O Senhor falou, fala para ela. O glória, meu Deus. Deus, Senhor, levante que a glória, minha filha. Mas Deus, Senhor, você só continua na posição. O glória, por que o levante será para cair. Olhe, minha filha. O glória, o Senhor falou, fala para minha filha. O glória, que meu Deus está me dando perda. E este levante está sendo para cair, para mostrar que Deus é grande na vida dela. Eu falei, Deus, que presente é esse? O Senhor falou, fala para minha filha. O Senhor falou, fala para ela, minha filha. O glória, o Senhor falou, fala para ela. Que é um presente que eu levo a mim? Eu perguntei, mas que presente é esse? O Senhor falou, fala para minha filha. O glória, que eu coloquei um bilhado no meu lado dela. O glória, 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 o que está no meu privado! Fala pra ela! Tira 11 de dezembro, não dimiace! A droga! A droga! No teu peito, no teu peito, no teu peito, Jesus. A malhaça! Quem é o melhor, minha filha? Que é o que? Seu meu horário! Quem tá o melhor? Tá falando o primo melhor? Ah! Oh! Seu aniversário Meu Deus Pode dizer o Senhor como eu dizer? Pode dizer o Senhor como eu dizer? Porque quando eu olho pra ele, eu posso ser muito forte Das mãos, das mãos O Senhor falou assim, meu irmão, ela vai a ser Porque é uma grande obra, por ele é seu O Senhor falou assim pra mim, mas fala pra eles Que grande será a batalha Mas o Senhor fala pra eles Que apesar de eu, eu sou a batalha Eu sou Deus que vou dar com eles Eu entalendo, eu sou o meu Deus, eu entalendo O que foi pregado aqui, Elias, quantos quatrocentos e cinquenta? O Senhor fala pra eles Pode se levantar quantos quiser Mas o que eu coloquei, ninguém vai te alabar O Senhor falou assim Vou usar muito o pregado, meu filho O Senhor falou assim O Senhor falou, fala pra ele que eu vou estar com ele na face da sua terra O glória Porque quando o Senhor mandou falar contigo Tem uma vida de acima na tua cabeça O glória E o Senhor escreveu o pregador da minha palavra O glória O Senhor falou Porque eu te chamei Alabaia O Senhor falou Que eles estão com ele Entendeu? Desde dia onze de dezembro Eu chamei o meu filho na face dessa terra E quando eu estou falando com você O Senhor falou assim Fala pra ele Que muitos vão te desacreditar Alabaia Mas o Senhor falou Fala pro meu filho Que foi meu que chamei E eu não vou abandonar meu servo O glória O glória O Senhor falou Fala pro meu servo Que nessa noite eu estou entregando um álcool sobre a vida dele O glória Eu estou entendendo Mas Jesus O Senhor falou Fala pro meu filho Que eu te dão Eu não vou sobre ele Eu dei Uma força diferente O glória Eu perguntei pra Deus Por que força O glória Porque meu filho Está precisando Da futura Minha serva O glória Mas o Senhor Dessa noite Fala pro meu filho O glória O glória Que eu sustento Que eu coloco de terra O Senhor falou assim Fala pra ele O glória Que ninguém Alabaia O glória O glória O glória O Senhor falou Na vida dela Alabaia O glória O glória Porque o Senhor Falou Alabaia O glória Eu estou entendendo Porque o Senhor Porque o Senhor Alabaia O glória O glória O glória O glória Eu estou entendendo Eu não tenho acesso sobre essas mãos até agora. Hoje, na academia, santa, eu não me enrola. Eu vejo uma autoridade sendo descida aqui agora. Eu não me enrola, eu não me enrola. Eu não me enrola, eu não me enrola. Eu tenho vontade de falar para eles. Eu tenho acesso à autoridade sobre a vida deles hoje. Eu não me enrola, eu não me enrola. Eu não me enrola, eu não me enrola. Fala para eles, porque aonde eu colocar as mãos, vou eu ordenar a lavagem, a salva, a glória. Essa é a autoridade de Deus hoje. Essa é a autoridade de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu levo milagres e você te pode aplaudir. Aplausos.